Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou limpando, gente, dando um pratinho aqui, né, nessa parede aqui do corredor, porque vocês estão vendo que está com bastante limo, está muito feio. E como a gente não tem vap, eu estou limpando na escovinha mesmo. Aqui, ó, esses dias a gente já deu uma limpada aqui. Falta lá o fundo, mas como está com roupa, estou esperando tirar as roupas para não respingar, né? Então, já comecei aqui para poder estar limpando, porque breve a gente vai estar pintando, né, gente? Para pintar, tem que retirar todo esse preto aqui da parede, tá? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Se inscreve aí no canal. Aqui dentro, gente, eu estou usando água, sabão em pó e candida e escovinha, tá, gente? Coisa bem simples. Coloquei até aqui, ó, a roupinha bem gasta mesmo, a blusinha bem gasta, porque como tem candida, né, para não respingar e não manchar. Então, bora lá, dando continuidade aqui, ó. É força no braço, gente. Força no braço. Lembrando que na descrição do vídeo, tá, gente? Tem minhas redes sociais, ó, pode ficar me acompanhando também. E aí, ó, pode ficar me acompanhando também. Olha só, gente. É como sai a água bem verde. É muito úmida também, gente, essa parede, porque aqui tem um terreno, né? E esse terreno tem muito mato, muita planta. Então, com a chuva também, essas coisas, época mais fria, né? Começa a dar muita umidade. E aí, ó, tá? 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 O negócio é força, gente. Isso aqui é uma academia para os braços. Olha, cansa, viu? É por isso que eu tô fazendo aos pouquinhos. Cada dia eu pego um pedacinho, ó. Ali a gente limpou e até hoje tá do mesmo jeito. Tá bonitinho, não voltou mais esse limpo aqui, ó. Então, todo dia eu pego um pedacinho pra tá limpando. Mas é isso, gente. Eu vou continuando por aqui. Quis mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Olha só como fica. Quis mostrar um pouquinho pra vocês aqui do... Do que eu tô fazendo hoje, né? Que é essa limpeza aqui nas paredes aqui do corredor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa bastante like, tá bom? E minhas redes sociais, plataformas, tá tudo aqui na descrição. Um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.